Boa tarde, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Ratora da Vida. Eu sou eu, Akai. O vídeo de hoje é um FD da sessão do domingo, do anime especial, que tem aquele filme que eu faço, que eu falo, rotineiramente. O filme de hoje vai ser Tokiwa Kakeru Shoujo, que é um filme do Mamoru Hosoda, que nem o anterior, que era o que eu fiz no Mirai no Mirai. Só que esse filme é de 2006, ou seja, 10 anos antes. É um clássico esse filme. Eu acho que muita gente conhece, né? É um filme muito referenciado. Porque ele é bom, além de ser bom, é um bom filme. É um filme que trabalha a temporalidade, que é um tema que as pessoas geralmente gostam. E trabalha de um jeito bem razoável, assim, competente. Eu diria até não perfeito, porque eu tenho algumas críticas, mas são críticas injustas para com o filme. Mas é um filme legal. Vou passar o artigo para vocês e vou falando sobre o filme, né? Falando sobre quem são os personagens, enfim, as relações. Vamos lá. Então, nesse artigo de domingo que eu fiz, nesse artigo de edição especial, desse filme do Kakeru, do Tokiwa. Tokiwa Kakeru Shoujo. A pegada é esse personagem, a Makoto, que é a personagem central. A personagem central, a Makoto, ela meio que se depara com um poder e ganha uma habilidade de dobrar o tempo, de voltar atrás. Aparentemente, ela também teria a habilidade de ir para frente e de parar o tempo, só que ela não sabe usar. O que ela usa, aparentemente, durante o filme todo, é a habilidade de voltar. E ela usa esse poder de maneira muito corriqueira, muito cotidiana, para resolver conflitos diários. Tipo, ah, voltar atrás para uma prova de matemática que ela teve, que ela foi mal. Então, ela volta atrás e faz a prova de novo. Só que ela já sabia como fazer e fez direito a prova. Então, a pegada é ela voltar no tempo de maneira meio que ingênua mesmo e corrigir pequenas coisas da vida dela. E também se divertir mais. Tipo, tem um momento onde ela vai no karaokê e resolve cantar dez horas. Ou seja, ela tem uma hora de utilização do espaço, que é uma hora. Ela volta no tempo do começo e faz isso de novo. Aí ela volta de novo e faz isso de novo. Ou seja, ela é uma menina que usa muito ingenuamente essa habilidade. Para, por exemplo, quando a irmã dela comeu o pudim dela, num certo dia ela vai lá, volta no tempo só para comer o pudim que a irmã dela comeu. E depois, aí tem uma pegada interessante. E aí é o momento onde ela volta para o presente. Ela volta para o passado, come o pudim. Aí ela volta para o presente onde ela estava, ou seja, o local onde ela estava. E aí é o detalhe do filme. Vou botar aqui. Não dá para saber até onde funciona a linha temporal. Porque, por exemplo, se você mexeu no passado, nesse passado o presente e o futuro mudam. Nesse filme em especial, ela volta no tempo várias vezes. Tem consequências específicas no presente, no novo presente dela. E ela volta de novo para corrigir isso. Ou seja, não dá para saber se a linha temporal é uma teia ou se é uma linha única. onde você voltando e reconstruindo o presente e o futuro. Todas as coisas voltam ao lugar. Ou seja, se ela volta no passado para comer o pudim dela. E agora no presente, a irmã dela não mais comeu o pudim dela quando ela voltou para o presente. A irmã dela já não tinha mais comido quem tinha comido ela mesma. Então, ela reestruturou uma nova realidade. Que é muito complicada de debater. Por quê? Porque o Chiac, que é o viajante do tempo principal, não dá para saber como é o futuro dele. Ele fala que o futuro dele é muito catastrófico. Aparentemente, ele não pode interagir com as pessoas de maneira corriqueira. A sociedade dele é muito distópica. Ele não sabe andar de bicicleta. Os rios parece que não são mais ao sol aberto. Parece que, aparentemente, os rios foram todos soterrados. Não sei se ele mora abaixo ou em cima da terra. Ele não tem uma interação muito boa com os habitantes do contexto futuro dele. Só que ele voltou para o passado. E tem regras que ele tem que seguir. Como o viajante do tempo. Uma dessas regras é não dar o poder para ninguém. E não falar que ele tem esse poder. E quando ele quebra essa regra, ele fala que ele vai cumprir uma penalidade. Que ele vai sofrer uma penalidade. E eu não sei qual penalidade direito é essa. Aparentemente, ele ia ser obliterado do espaço-tempo. Não dá para saber. Entre outras coisas, o filme é que tem muitas pontas. Por isso que eu falei que ele ainda é perfeito. Que ele tem muitas pontas que não dá para desenvolver. Porque não tem informação suficiente no filme. E porque são coisas do próprio cenário. O filme é bom. Ele não é um filme ruim. A Makoto é muito legal. O Kosuke é muito legal. A Makoto tentando resolver a vida amorosa do Kosuke. Porque ela faz bosta. Ela volta no tempo. Que resolve a sua própria vida. Essa resolução faz o Kosuke ficar mal. Que ela vai bem na prova. O Kosuke fala. Não, cara. Ela vai bem na prova. Eu não posso me... Eu tenho que ir bem também. Eu tenho que me esforçar mais. Aí vem uma menina para se declarar para ele. Que é a menina que gosta dele. Ele diz não para ela. Por quê? Porque ele quer estudar. Ele não quer dar atenção para relacionamentos. Então, a Makoto ter feito essa mudança no tempo. E ter ido bem na prova. Mudou completamente o futuro. E mudou completamente o presente deles. Porque ela vai viver novamente um novo presente. Vou passar os slides para vocês verem. Aí, o que acontece? Que dá merda, né? E ela volta. Tenta resolver isso. Ela não quer ir mal na prova. Então, ela só tenta resolver isso fazendo o Kosuke gostar da menina. O Kosuke dá uma chance para a menina que gosta dele. E ela vai gastando futilmente o poder de voltar ao tempo. Ela gasta inúmeras vezes. Não dá para saber quantas vezes ela gastou. Eu não fiz a conta, né? Mas ela devia ter pelo menos umas 30 voltas no tempo. E ela vai gastando, vou gastando, vou gastando. E tem um momento que ela gasta e conserta as bobagas que ela fez. E sem querer faz um menino que é amigo dela de escola, de classe. Ele cometer erros, né? Esses erros fazem ele sofrer bullying e sofrer pressão para os outros colegas da classe. E dá altas merdas, assim. Tipo, de... Por ela ter voltado no tempo e ter modificado o próprio presente e modificado as próprias ações. Já acaba jogando a responsabilidade do presente em outras pessoas. E essas outras pessoas acabam sofrendo. E tem um momento até que ela morre em uma das linhas temporais. E ela volta no passado antes de morrer. Tem um outro momento que é interessante também. Que o Kosuke morre. E aí, quem volta no tempo, no caso, é o Shiaki, né? Que é o outro viajante do tempo. Só que ele é um viajante profissional. Porque ele domina, de fato, o aparelho. Ele domina, de fato, essa habilidade. E a Makoto não domina. Mas ela ficou o filme inteiro meio que fazendo um nó, né? Fazendo um embaralhamento das coisas e das ações. E tentando consertar o passado. Consertar o passado no sentido de viver ali de novo. De fazer um novo presente. E ter um futuro mais legal, um futuro digno, um futuro divertido. Ela vai usando e usando o poder. Só que ela vai usando e causando consequências diversas. Tentando consertar essas consequências. Algumas ela consegue consertar. Outras não. E tem muitas consequências que nem se sabe que ela fez, né? Que ela não tem a mínima ideia que fez. O dilema do filme, que eu trabalhei mais no artigo, é do relacionamento dela com o Shiaki, né? Acho que nesse vídeo eu vou trabalhar mais esse paradigma do tempo mesmo. E leiam o artigo, né? Que eu passei pra vocês. E vocês podem ver ali as consequências do próprio... Tanto a ambição do Shiaki de voltar pro passado. Que é no caso voltar pro presente da Makoto. Pra ver um quadro, né? Uma coisa bem besta, assim, bem banal. Onde ele simplesmente quer apreciar uma obra de arte que ele não tem mais no futuro. Porque a obra foi queimada, obliterada no futuro. Quanto outros fatos corriqueiros, assim, do relacionamento dele com a Makoto. Onde a Makoto dá um fora nele e volta no tempo. E ele fala de novo, ela dá outro fora nele. Ela dá, acho que, um monte de fora nele. Em várias temporalidades. Mas não é um fora porque ela não gosta dele. É um fora porque ela é insegura e ela é imatura. E essa ingenuidade dela vai levando ela a tomar decisões meio bobas, assim. E fazer ações meio bobas. Mas, enfim, o filme não é ruim. As ações dela são legais. No sentido de que as consequências das ações dela são interessantes. E todo esse embaralhamento do voltar sempre pro passado. Reconstruir o presente e ter um novo futuro. É muito legal. Eu recomendo bastante esse filme. Além de ser um filme já muito clássico, né? Um filme bem reconceituado. As pessoas gostam dele em geral, pelo que eu sei. A parte legal também de, além de entender... Que tá mais no artigo, né? A impossibilidade de efetivação do relacionamento dela com o Shiaki. E eu tento desenvolver essa teoria no artigo. Vou deixar pra vocês lerem, se vocês quiserem ver a teoria que eu desenvolvi. Mas eu acho que não pode ser efetivado, né? Eu acho que, assim como a tia dela mostra no momento da anime. Que existe mesmo certas distâncias que acabam sendo insuperáveis. Ou que se estendem. E que não podem ser, de fato, efetivadas. É uma das coisas que eu acho. A minha teoria sobre o relacionamento da Shiaki com o Makoto. Eu acho que ele não vai conseguir voltar do futuro. Ou que ele vai acabar ficando no futuro. E que não vai ter, de fato... Os dois não vão se concretizar, né? O relacionamento deles. Mas, para além disso, é interessante pensar também. O como é interessante o tempo, né? O como é interessante você mudar o passado, né? E viver de novo o passado. E, enfim... Novas consequências, novas coisas que não deveriam acontecer, acontecem. Coisas que não são boas. E, no caso da Makoto, ela volta de novo pra tentar consertar. E o quanto isso gera outras novas consequências que também não são boas. E ela volta de novo pra tentar consertar. E ela faz isso o filme inteiro. E ela é uma pessoa muito legal. E ela não quer que os outros sofram. Ela não quer também ter esse... Ela é uma pessoa no ponto quanto... Ela não quer... Ela tem medo, né? De se relacionar com o Shiaki. Ela tem medo de ir mal na prova. Ela tem a rancor da irmã dela ter comido o pudim dela. Então, ela sempre tá ali tentando consertar a vida dela pra deixar a vida dela melhor. A vida dela mais perfeita. E, meio que funciona até certo ponto, sabe? Paradas de LEDs. Mas... Os conflitos novos que são gerados são... Conflitos que são insolúveis, né? Que são uma nova temporalidade. Com novos paradigmas. Com novos conflitos que ela vai ter. É um anime muito legal. Mas é difícil de falar dele porque é antitemporalidade. Temporalidade é sempre... Porque ele tem múltiplos enredos dentro do anime. E múltiplas possibilidades de desenvolvimento. Já que ele tem múltiplas linhas temporais não desenvolvidas e outras desenvolvidas. O clímax do anime é quando ela perde o Shaq, né? O Shaq ele desaparece. E por que ele desaparece? Porque ele quebrou a regra de viajante do tempo dele. E deu o poder dele. E contou o poder dele. E fez outras coisas. Para além de ele ter esvaído toda a carga do objeto que lhe dá poder, né? Daquela noz lá. Que é a espécie de carregador do poder de viajar no tempo. E não dá para saber ao certo se ele morre. Se ele desaparece. Ou se ele volta para o futuro. Mas nesse momento onde a Makoto tem o conflito maior dela do Shaq desaparecer. É arriscado que ele de fato tenha quebrado a regra de viajante do tempo. E tenha sido punido. Como essa é a punição a gente não sabe. Como é o futuro dele a gente não sabe. Como... A gente só sabe do ponto de vista da Makoto. Dela mexendo no tempo e dela interagindo com o Shaq. O Shaq ele também é uma pessoa que... Ele é muito centrado, né? Ele viaja no passado. Acaba gostando do passado. Acaba gostando das relações humanas que tem ali. Acaba gostando do ambiente. E ele vai voltar para o futuro de fato. Ele está ali tirando férias, né? Meio que umas férias. Mas é muito complicado essas pequenas tensões dele assim. Das regras que não são contadas. Do como ele interage com esse poder. Ele é uma pessoa muito... No presente da Makoto. Ele é uma pessoa muito, digamos... Que está bem adaptada, né? Ele não parece ser uma pessoa fora do contexto. Ele está ali como se fosse qualquer outra pessoa. Qualquer outro estudante. E a gente não sabe do quão no futuro ele veio, né? Do quão à frente ele está no tempo. E se é possível ou não efetivar essa promessa dele. Esperar ela de reencontrar a Makoto no futuro. Então fica tudo em aberto o anime. Mas é um anime legal. É muito bom. Todas as cadências ali de cenas. Na narrativa do anime em geral. É muito da hora. E é um anime que me marcou bastante na primeira vez que eu vi. Que eu vi há bastante tempo já. E eu vi agora de novo fazer o artigo. Mas eu queria falar um pouco mais sobre ele, né? Sobre tantos dilemas que são trabalhados ali. Sobre os dilemas familiares, né? Da tia da Makoto. Ou dos dilemas de amizade. De quanto mudar os fatos do passado. E fazer um novo presente. Fazer um novo futuro. São complicados. É um tema e é uma... É um anime extremamente difícil de lidar. Porque lidar com temporalidade. Lidar com universos paralelos. É complicadíssimo. Mas era mais ou menos isso que eu queria falar. Eu sei que esse vídeo ficou um pouco complicado e caótico. Porque... Não sei. Eu tenho pra fazer vídeo. Mas eu tenho que fazer. Porque eu tô sem tempo. Sabe? Eu não queria fazer, na verdade. Mas... É costume de fazer. E... E vai sair o artigo. Então eu não tô fazendo. Mas é isso. O problema é ouvir pessoas. E eu gosto bastante desse anime. E eu gostei bastante de fazer. A resenha dele, né? Fazer o artigo. E esse vídeo em geral eu não tô gostando de fazer. Então é um vídeo meio merda. Mas é isso. Se me ouvirem. Verem o anime. E quiserem criticar o vídeo. Critiquem de boas. Mas o anime é divertido. Eu recomendo que vocês vejam. Se vocês não viram ainda, né? Porque a maioria das pessoas já devem ter visto. Porque é um anime muito comum, assim. É um anime... Que tá aí, né? Há um bom tempo já. E as pessoas já viram. Mas é isso. E até o próximo vídeo, pessoas. Até uma próxima sessão de domingo com um novo filme. Até mais. Tchau. Tchau.